Olá, meus amores! Tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer uma receita que eu acho muito saborosa. É um purê de batata doce, que eu acho uma delícia. Sempre faço aqui em casa. Eu resolvi gravar o vídeo para vocês. Aqui eu tenho duas batatas doces, cozidas e amassadas com garfo. Aqui nós temos alho frito, chimichurri, ervas finas e uma colherzinha rasa de sal. Três colheres de sopa de margarina. E nós vamos estar utilizando o leite em pó. E aqui eu tenho quase 300 ml de água. Se for necessário, acrescento mais um pouquinho, tá? E aqui na panela eu tenho uma colherzinha rasa de margarina e meia cebola ralada. Nós vamos primeiro dourar a cebola na margarina e depois vamos estar acrescentando o restante dos ingredientes. Eu vou dourar aqui a cebola e volto já com vocês para que o vídeo não fique muito novo, tá? Cebola dourada. Vamos estar acrescentando a batata. Para mim, esse é o purê de batata mais gostoso que eu já comi. Espero que vocês gostem dessa receita, meus amores. Façam na casa de vocês. Vocês vão amar. Vamos dar uma misturada aqui, ó. Fogo baixo, tá? Misturei bem a batata com a cebola refogada. Agora vamos estar colocando o leite em pó. Uma, duas, três colheres bem cheias. Agora vamos estar acrescentando a água. Olha, colocando os pouquinhos. Já pode colocar os temperinhos junto com o sal também. Agora nós vamos misturar com cuidado para não resquendar. Vamos colocar mais um pouquinho. Bom, meus amores. Já começou a soltar do fundo da panela. Esse é o ponto. A mesma coisa do purê com frio e batatas, tá? Porém, o sabor é muito melhor. Não que o outro não seja gostoso, mas esse aqui supera. Agora eu vou desligar o fogo. Bom, pessoal. Agora eu vou estar colocando na tigelinha. Olha, vocês deixam na consistência que vocês quiserem, tá? Aqui eu usei 180 ml de água. Olha, rendeu bastante. Apenas duas batatas grandes. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês. Façam na casa de vocês. Deixem os comentários, que é muito importante para a gente estar interagindo com vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho